Te mostro sucesso! De coração Em nome de Rio 21 Gravando tudo vivo, bebê Já Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer Você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que se vai sair, fico louca Esqueci da bebida, das amigas e da bolsa E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Te amo, me perdoa Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que se vai sair, fico louca Esqueci da bebida, das amigas e da bolsa E me liga falando, me busca Queria ser o segurança da boate pra falar Te amo, me perdoa Porém não vou voar Ao vivo pra você Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer Você lembra de mim Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que se vai sair, fico louca Esqueci da bebida, das amigas e da bolsa E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que se vai sair, fico louca Esqueci da bebida, das amigas e da bolsa E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Cadê seu namorado, moça? Morenão Morenão Chora, peito, beijonado Só sucesso pra você se apaixonar, morenão ao vivo Chama, bebê Feche os olhos Tiro a roupa Só sua boca Acesse PirateiroCVs.net Meu desejo Meu desejo E me leva Até o céu Sou legal É bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha que isso é normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo É imortal É imortal Feche os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Sou real É bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha que isso é normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas te quero de novo O meu desejo É imortal Feche os olhos Aqui assim Repertório novo 2023 Poupando o bebê Sérgio Moreno Ao vivo pra você Sou real É bom demais É bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha que isso é normal E a gente faz amor E a gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Morenau 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 O que mais me dói que em noite sem luar Sou eu aqui sozinho louco a te lembrar Olhando das janelas sorridão na rua Bate o desespero em sala de sua PirateiroCedeus.net Esse apartamento deu louco alucinado Foi o seu olhar que me deixou assim Um louco apaixonado tão fora de mim O gosto do seu beijo ainda em minha boca eu sinto Forte demais pra te esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo No espelho Lembranças demais As luzes da cidade olhando aqui de cima São manchas de saudade inértices na neblina Loucas fantasias me inicia do gelo Busco no meu corpo encontrar o seu Coração não bate, apanha no meu peito Conto de saudade eu choro não Quero estar contigo Teu aconchego E te bala de amor No coloque dos meus dedos Lembranças de nós dois aqui Nesses lençóis ficaram Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo nu No espelho Lembranças demais Luzes a brilhar O seu corpo no espelho, lembranças de mais Na-na-na-na, na-na-na-na E essa é pra arrastar o chip no asfalto, vem comigo assim ó Passou da conta, agora chega Está escrito em seu olhar O sentimento quando acaba Coração então desaba Dá vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que que eu faço com essa volta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Muita saída Se você já não me quer mais na sua vida Se você já não me quer mais na sua vida Se você já não me quer mais na sua vida Eu pensei que nunca ia te perder Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que eu vejo faz lembrar você Espero um outro dia Pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando E tudo é tão igual O pranto no meu rosto É feito um tempo oral É o vinho que embriaga Pão de cada dia Eu era tão feliz E juro eu não sabia E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Perguntar por ti E eu não sei onde estás Se eu não tivesse ido Eu era tão feliz Esporte, coração Correrão do fogo Correrão do fogo Correrão do fogo Sa vida vai passando E tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito um tempo É o vinho que embriagra Bom de cada dia Eu não era tão feliz E juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E eu não sei onde está Se eu não tivesse ido Eu era tão feliz Por irmão do fogo Ao vivo pra você Morena Sabe quando a gente termina aquele relacionamento E senti um alívio Eu já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade Samuel Eu também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei Batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Não foi falta de amor Foi falta de maturidade Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Não foi falta de amor Foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Que ainda não é pra te Sucesso é assim, ó Tocou, a gente canta Suflá de coração Bora bebê Põe essa gaita pra chorar, bebê Eu já borrei Batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Não foi falta de amor Foi falta de maturidade Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Não foi falta de amor Foi falta de maturidade Foi balde Oi balde Eu fui um trouxa A gente sabe, não foi falta de amor, foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar, que ainda não exaste Timorada de sucesso! César Moreno ao vivo! Chama o bebê! Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura! Se quer vasculhar, vasculha! Se eu tivesse que ter outra, me escuta! Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra filha sua Duas, com um olho igual o meu e a boca sua Duas, uma seria você e a outra filha sua Duas, com um olho igual o meu e a boca Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Morinão do vó Chama que é nóis, bebê! Repertório ao vivo, 2023! De coração! Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura! Se quer vasculhar, vasculha! Se eu tivesse que ter outra, me escuta! Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra filha sua Duas, com um olho igual o meu e a boca sua Duas, uma seria você e a outra filha sua Duas, com um olho igual o meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra filha sua Duas, com um olho igual o meu e a boca sua Duas, uma seria você e a outra filha sua Duas, com um olho igual o meu e a boca sua Coisa boa, galera! César Moreno Oficial no Instagram, César Moreno Oficial também no YouTube Deixar já um abraço pra toda a galera de Teixeira de Freitas Pessoal do Dallas, que marcou presença aqui hoje, gente, obrigado Essa data vai ficar marcada em nossos corações Tamo junto, hein? Chama o bebê! Chama o bebê! Chama o bebê! Música 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 Música